Exuperante Futebol Exuperante Futebol E o seu lema é não desista, mas que oja a portuguesa. Exuperante Futebol Toda fortaleza, faça chuva ou faça sol O teu passado, a tua história Deixam seus atletas acorretados de glória No teu presente és papel És a fita azul em rubro verde do Brasil Tens a façanha, bola no pé Massa em pedido, é grito de olé Tens a façanha, bola no pé Massa em pedido, é grito de olé No teu prateu, a galeria Em único curso, a juventude, noite e dia E o seu lema é não desista Mas priosa, a portuguesa santista E o seu lema é não desista Mas priosa, a portuguesa santista E o seu lema é não desista A CIDADE NO BRASIL